É, não copia o que eu to falando não, valeu Tá bom mano, falou o rei da criatividade Valeu o rei da criatividade mano Copia tudo o que eu faço, o cara é minha sombra Ué, tirou do cu Caralho, sentiu mano, sentiu Cala a boca ai, tirou do cu Sentiu mano, sentiu, cala a boca ai mano Sentiu mano, sentiu, valeu sombra Vai lá sombra, travou no lanço ai cara Vai lá sombra, vai lá sombra Valeu, vou te dar um argumento de presente Tá faltando ai em casa ai né mano Caralho, jantar Pô pode te mandar mano, qualquer coisa eu mando Pra outro tamanho É, você é bilingüe né Você é bilingüe, trilingüe né, falar japonês Português e merda Ah mano, aí é um problema meu Ainda bem mano, ainda bem Imagina se fosse um problema meu mano, então mano Você ta puto, você sai Eu não mano, só to falando que você é burro Você ficou puto porque eu tinha medo de burro ai mano Você ta puto mano, você sai, eu não to puto mano Caralho, caralho É porque você é burro mano Mas você ta puto mano Não é porque eu não gosto de jogar com burro mano Que faz merda ai, que acaba com o gino Então tchau mano, você ta incomodado, tchau Não, você que sai mano, você só faz merda Você atrapalha mais do que ajuda velho Tchau mano Tchau Essa família é muito linda Vai tu esperando tu... Fogo no parquinho Quanto braço Aura em volta Tem um canal né cara Tu é muito otário mesmo É uma criança mesmo O cara vai lá de Kika do 7 É uma criança Oi Pog É uma criança Ué, eu entendi da TKK de algum lugar Ué, eu entendi da TKK de algum lugar mano Você, 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 você Calma, 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 mano Que que é legal mesmo, tu fez essa coisa Além de TKK de peidão mano Além de TKK de peidão Eu TKK de serve? Não, porque tu não é dono, eu sou dono É, então pronto moleque É porque você é uma criança que não tem o que falar E não tem o que fazer Tá puta velho Te perguntaram o negócio aqui Tu vai fazer o que? Não vai fazer nada não mano Tu vai fazer o que? Não, fala o que não Fala o que não Fica banindo aí mano É mano, o problema é meu Oi, entra na Kauin mano Entra na Kauin Caralho você tá banindo né mano Tá banindo Ok, eu perdi a graça Nunca fui, mas perdi a graça É o que eu ia falar Pô, vai se fuder mano Pagar uns 100 conto de ingresso Pra ficar vendo a Anitta Não porra Mas tu paga aí Tu vai no call tu quer porra Desculpa meu pau mano Só tem merda Não tem o que eu tô bom naquela porra lá velho Tem mano Tem o Charmão lá É só pop porra É pop em Rio o nome E o Lulapalooza E o Lulapalooza E o Lulapalooza Lulapintuso? Eu tenho que ver onde é que... Mas isso não é em São Paulo Lulapalooza Lulapalooza já passou e é em São Paulo É, tá vendo? Falou a merda Tá, vamo lá Desde quando eu falei que era pra ir Entendeu? Eu não falei pra ir Eu tô pouco me fui denatar Entendeu? Vamo Lulapalooza Comentei Comentei duas vezes Não comentei pra ir Comentei pra ir Eu me preferiria mano É muito bom né Vamo pro Japão mano Acabou Japão caralho Não, não é Japão não É Japão Comentei Como o anão vira mais baixo Deu pra ver né Do... Conteudo do anão mano Aí... O cara viu que porr O anão tinha uma rolão né mano Aí... Tinha olhando assim, disfarçando Aí o anão... Pô, pegou né Que o cara... Gostou mano É... Gostou mano O cara... O que mano? Pô... Por que você tá olhando aí mano? Não tem vergonha não Eu tenho ido aqui no banheiro Pra falar de... É... Realmente Você que é o pirocão O anão... Falou é mano É... Se você quiser mano... Eu posso deixar você também Com o pirocão mano Aí o cara vira e falou assim Pô... Como assim mano? Ele é mano... Eu sou... Um duende mano... Aí ele... Ah mano... Para com isso mano... Porque não existe ele mano... Porra... Um anão com um pirocão desse mano... Tu acha mesmo que existe? Eu sou um anão... Um anãozinho aqui... Um duende mano... Aí o cara falou assim... Ah mano... Não sei se você me chorou se ele mano... É... Se você quiser... Eu posso fazer um pirocão mano... Você quer? Aí ele falou assim... Tá... Começou fácil... Aí ele ó... Você vai ter que começar com o meio do teu cu... Aí o cara falou... Porra... Aí não né... Ele... Pô cara... Só sai isso no banheiro... A gente tranca a porta ali... Pô mano... Você vai lá e vamos pegar a porta... Pô... Tá... Vamos... Vai... Beleza... Ela botando... Aí qual... Ele perguntou né... Qual que é o seu nome? Ele... Ah... Fabrício... Fabrício... Quantos anos você tem? Ah... 31... O que você faz da vida? Aí... Ah... Eu sou engenheiro... É casado? Ele é... Sou casado... Tem filho? Eu dois... Porra... Fabrício... 31 anos... Engenheiro... Família feita... Dois filhos... Ainda acredito em duende rapaz... Que porra é? É... Olha essa história... Cara... É retardado... Cara... Ele contou uma história de gay... Falando que é uma piada... Cara... Tu tem problema... Off... Toquei... Ah... Fornou... 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 Arr... Arr... Derrota aí... Caraca... Ah... 오마e... Dezenove... Omae... É... Marque! Puta por... roubou meu rei roubou meu rei caralho sem parar de ser net o que que ele fez? ele fica atrás de gelo e mata esse retardado ruim conforto no geral caralho vai deixar falar assim de tudo? não troca uma vai deixar? eu quero um paixão de pêlo porque que um paixão aqui? uma xoxa quebrou jete o brinco a coxa vou montar a frente o brinco a coxa meu dee eu desisti que te pude assim eu desisti que te pude assim você come aqui? OU! 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 Sua! Vitória dos afantes! Caramba! A Xenia Ligarde não fica só no laboratório Que porra foi esse? Vai paredar aqui, Grane? Grane! Peraí, peraí Porra, essa é nova Abre! Aiii! 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 Caralho! Não cheio, velho! Não cheio, velho! Cadê o Capitão Brocha? Capitão Brocha? Porra! Porra! O cara é um vagabundo drama Caralho! O cara vai almoçar Caralho! Caralho! Porra! Vai morrer esse dia daí mano cuidado! Teste tempo que eu não como Caralho! Todo dia eu com essa porra! Caralho!! O moleque tem uma árvore de dinheiro em casa Pode ficar nessa falando de mim aí mano? Pode ficar nessa aí? Falei que me aborrecei Tá com inveja de eu comer uma pizza? Tá com inveja de eu comer uma pizza, mano Aí, aí, aí não, é notícia, né? Quando você vai querer arrumar alguma coisa ou ir pro cinema? Não, não tenho dinheiro não, mano Cara, olha só, eu falo Se eu não arrumo a porra do dinheiro, tô errado? Lógica, sem dinheiro não dá Caralho, eu falo, mano, mas eu arrumo a porra do dinheiro, cara É dinheiro, tô bem dinheiro Tá do costa aí, mano Esse homem Restam 30 segundos Música 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 Se eu matar na faca Eu te passo pra minha conta Vai na fé, vai na fé, vai na fé Música 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 Não, 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 não.